A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Planejamento, apresentou durante o coletivo de imprensa a Conjuntura Econômica do Município, que é uma publicação que tem o objetivo de mostrar para a população e também para o mercado em geral, um panorama da cidade. Na publicação deste ano, ficou clara a influência de Rio Preto para cidades vizinhas e até de outros estados. Hoje, a população flutuante é de mais de 1 milhão e 500 mil pessoas. Temos órgãos públicos que se baseiam neles para verificar qual é a melhor forma de ação, os locais onde eles podem estar agindo mais, as escolas, as universidades, todos se utilizam desses números. A publicação técnica apontou várias situações que colocam o Rio Preto em posição de destaque, como o fato de ser a quinta em todo o estado com o melhor índice de desenvolvimento e longevidade, isso de acordo com pesquisas da Fundação Getúlio Vargas. Outro dado importante mostra que a expectativa é de que em 2030, 30% da população seja de idosos. Outro ponto relevante é em relação à economia. 83% dos moradores são de classe média, índice de países desenvolvidos. Quanto mais a cidade tem índices bons, índices melhores, ela tem uma qualidade de vida melhor. O número de empresas de serviço e de comércio também tem aumentado. E a cidade tem, na diversidade da economia, outro grande aliado. Os indicadores sociais são melhores do que de outras cidades do mesmo porte. E quando se fala em saúde, Rio Preto tem, por exemplo, o menor índice de mortalidade de todo o estado. Quesitos que colocam o município como bastante atrativo, tanto para viver quanto para investir. É fundamental para que possamos nos nortear com esses números que dão bem uma visão de como serão os próximos anos de São José do Rio Preto. E essa semana foi realizada em Cedral a 11ª edição do Congresso de Municípios do Noroeste Paulista. O evento tem o objetivo de promover a capacitação de prefeitos para encarar os desafios da gestão pública. Mais de 5 mil pessoas participaram do Congresso de Municípios do Noroeste Paulista durante os três dias do evento. Temas como saúde, educação e habitação foram bastante discutidos. O secretário de habitação do estado de São Paulo foi um dos palestrantes que veio trazer para os participantes do Congresso a visão do governo do estado sobre os problemas enfrentados. Durante a passagem pelo evento, Rodrigo Garcia falou também sobre o cenário político nacional. Naturalmente, em 2018, os partidos que estão estabelecidos no governo, ao lado do governador Alckmin, vão avaliar os melhores projetos, a melhor bandeira para se empunhar em 2018 e a partir daí a escolha de um candidato. Eu me incluo dentre esses partidos que administram São Paulo há muitos anos e que vão sim apresentar inovações para o futuro. Então, no momento certo, nós vamos sentar e definir as candidaturas. O presidente da AMA, que realiza o evento, diz que os encontros foram bastante produtivos e que vão mudar para melhor a forma com que muitos prefeitos atuam em suas respectivas cidades. É mais conhecimento, uma aproximação maior, tanto no governo federal como no governo estadual. Agora é uma nova etapa. A gente tem que colocar em prática o que foi passado agora no Congresso. Este tipo de evento já rendeu bons frutos para a região noroeste. É o que conta o deputado Orlando Bolsoni. Entre eles, a duplicação de várias rodovias que passam por aqui. Aqui surgiram soluções, por exemplo, a duplicação da Washington Luiz, a duplicação, a obra inclusive recentemente inaugurada da CIS Chateaubriand, que liga Rio Preto, Olímpia e Barretos. Tudo aquilo que você aprende, que você ouve, dá para você colocar em prática dentro do seu município.